E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois é galera, ainda estou com a camisa do Brasil, né? Vou usar até acabar depois dessa vergonha que nós passamos. Eu mesmo estava confiando que nós ia ganhar alguma coisa esse ano, mas infelizmente o sonho já chegou ao fim, né? Então bora aí dar sequência aos nossos trabalhos, né? Que não pode parar, beleza? Estou com as coisas aqui já no fólo aqui já para bater, para quando chegar para a semana já ter tudo no grauzinho. Então bora que bora! Chama! Vapo! Vamos lá, né? Bater os ponteiros. Não estou muito feliz galera, né? Vocês podem ver que ainda estou com a camisa do Brasil. Quase dou um ataque no coração torcendo para o Brasil. Mas jogou ruim demais. Pensa que tem time que jogou ruim para o Brasil. Não sabia não. Foi merecido perder infelizmente. Né? O Ex, só daqui a quatro anos nós ficamos nessa expectativa de novo. Nunca vi não, viu? Nunca vi não, viu? Ai, ai. Por isso que eu não preste esperar nada pelos outros. Se fosse eu jogando ali, eu tinha feito a diferença. Mas como eu não podia fazer nada... Mas como eu não podia fazer nada... Tem uns arroz para furar um pouco essa semana. Só alegria. Só humida pipoca. Ó! Levando, hein? Colocar mais ponteiro Tem que comprar outros ponteiros logo Tem que ir pegando aqui já sem aguentar Carmo, ele está pequeno demais Tem que apontar a catanagem Só está prestando para o afinador E eu estou forçando demais esses ponteiros Dei uma queimada no ponteiro agora com as toras no meio Me desfugir aqui O fole está esquentando Tem que ir com força Um dos melhores ponteiros Queimei agora Cortei mais ou menos 4 deles de tamanho É assim mesmo Não Não todo jeito vai cegar Para que alisar tanto Trepar isso aqui só tem só Outro ponteiro, outro escopo Agora o resto é aço e pichote É o mais devagar para apontar Último ponteiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Para apontar Para economizar o carvão Agora vai ser os laços Vou apontar logo os laços Depois eu aponto os pichotes Já está escurecendo E eu também já estou finalizando Já posso dar Meus equipamentos Graças a Deus Vamos ver como é que está Já está faltando um pichote aqui Para trepar Só está faltando ele aqui O campeão Trepar agora para eu Finalizar, né Aí Vou botar aqui junto com os outros Puxar aqui o carvão E apagar o fôlego Puxar aqui o carvão Pronto Resolvido o problema Só desconectar aqui agora E papo É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Não fiz muito animado Como deveria ser, né Mas isso mesmo Bora para frente Bora que bora Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Chama Vapo E já foi Brasil É nóis E aí E aí Obrigado.